Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Letícia de Arte e hoje vim falar um pouco sobre desenho e fotografia. Já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. O desenho e a fotografia fazem parte das artes visuais, ou seja, integram as artes em que a fruição ou apreciação acontece por meio da visão. Além disso, surgiram com o intuito de registrar as ações humanas. O desenho é uma linguagem muito antiga, vem desde antes do surgimento da escrita e a fotografia só surgiu no século XIX. Linhas, pontos, cores, formas, luminosidades e espaços são elementos que constituem as linguagens visuais. Ao fazer escolhas e combinações, podemos criar imagens. Ben Reine é um pintor, ilustrador, retratista, caricaturista e fotógrafo belga. Ele cria ilustrações para sobrepor pedaços das imagens. De acordo com Ben Reine, a fotografia e a ilustração sempre andaram juntas em sua vida e a ideia do projeto é representar um quarto da imagem com um desenho de traço simples, porém realista, dando uma nova continuidade diferente a cena original. Para essa atividade, você vai escolher uma paisagem ou um ambiente de uma revista. Vai pegar um pedaço de papel branco, pode ser folha sulfite ou folha do caderno, que seja mais ou menos o tamanho de um quarto da folha. Rasgando toda a bordinha dessa folha para ficar toda torta mesmo. Então, é só colocar a nossa folha em cima da imagem escolhida e fazer um desenho criativo. Um detalhe muito importante é observar as linhas que estão na imagem embaixo da folha e seguir essas linhas no desenho. Aí, vocês podem observar no vídeo as linhas da janela, da parede, do chão. Então, é muito importante seguir essas linhas para fazer sentido o desenho. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certinhas. Esse é o resultado do meu trabalho e agora eu vou deixar com vocês os trabalhos dos meus alunos. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. Então, é só colar o seu desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. Então, é só colar o desenho em cima da imagem, cuidando para as linhas ficarem bem certas. O que é isso?